É que volta a mídia Está que virou loja lá de... O que... Que... O que... O que... Tome a ver... Ataío... Ataío... O que... É que... O que é muito ruim, é muito ruim. O que é muito ruim agora? Nós ainda estamos aqui. O que é? 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 Eu, o que é? O que é? O que é? O que é que é? Não, não é? Não vai ter que ir embora. O que é? O que é? Não há duas por aqui. Estou mais forte. Está aí um lado. Meus foi para o travesse. Tipo não. Tem um pedaço. Bem, vamos, vou, vamos. Vamos, vamos, vou! É um pouquinho ainda, é um pouquinho? Um pouquinho mais. Vamos, vamos! Então vamos, vamos, vamos. Pode ver o que é o favorito do El Thor. E depois o que são memes do céu na Wawaport. O que é o que você está aqui em Cebu? Eu estou aqui em primeiro. Certo. Certo.